Olá, gente linda, excelente e abençoado tudo, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, tudo bem com vocês, João Marcos Sanabria de Roma, Marquinhos Roma, eu vou ter que aprender hoje a falar um pouco mais pausado, é uma situação que eu gostaria muito que tivesse no meu, que é o nosso podcast, a interpretação em libras e a Rosana, maravilhosa, a gente, nós conversamos e com a graça do pai e dos anjos, ela vai estar, é para estar conosco toda quinta-feira, tá bom? Sabendo que o programa é gravado, hoje é dia 1º de dezembro, tá bom? Aqui na Rádio Jornal, na qual eu agradeço a Deus, aos meus antepassados, aos meus pais, a minha família e a todos que me acompanham de uma forma direta ou indireta e a própria Rádio Jornal, né? Que independente de qualquer situação, concede essa oportunidade não só para o Marquinhos, mas para várias outras pessoas estar aqui e de repente trazer ideias, falas, enfim, tudo mais, tá bom? Gratidão Rádio Jornal, tá? Matheus Maravilhoso, aí por trás de tudo, gratidão por você também, viu? Tá bom? Pela sua paciência para comigo, para com todos, viu? É, pode abrir a mesa, apresentar os convidados de hoje, quarta edição, né? Cecília, boa tarde. Boa tarde. Abençoada tarde. Amém, boa tarde a todo mundo. Cecília já é conhecida, né? Cecília já é da, da casa. Tudo certo, Cecília? Tudo. Passou bem a semana? Tudo lindo? Bem-vinda sempre, viu? Gratidão mais uma vez. Aqui do lado, ao lado da Cecília, o Hélio Henrique, tá bom? Boa tarde, Hélio Henrique, filho amado, tudo bem? Sim. Tudo em ordem? Sim. Vai dar boa tarde para o pessoal? Veja você falar primeiro, depois eu falo. Depois você fala. Ah, então tá bom. Então seja muito bem-vindo, tá bom, Hélio Henrique? Obrigado, pai. Obrigado você por existir, viu? Gratidão. É, a formatura para quem quer saber, a formatura não, né? A festa de encerramento foi linda e antes de apresentar o maravilhoso João Lindo, que eu falo que, né? A vida dele deu uma enginada, ficou mais lindo ainda, com todo o respeito ao amado, eu vou falar que semana passada foi a festa de formatura, não é formatura, é confraternização de final de ano da, das, encerramento, né? Do ano, assim, Hélio Henrique arrasa, cantou e arrasando sempre, não pôde vir por conta que ele tava ensaiando, conforme eu disse, mas já vou dar, já vou começar, com licença ao João, já vou começar dando um recado, eu gostaria de sugerir para a Prefeitura Municipal de Indeatuba, o engajamento de outros profissionais nessas festas, eu adoro o Coringa, né? Meu filho gosta do Coringa. Gente, mas todo final de ano é a mesma coisa. Eu acho que os bebês tão no colo e já olha com a cara assim, né? Hum, daqui seis anos você vai tá aqui. Então, assim, com todo respeito, né? Eu acho que tem outros profissionais, tem outras formas lúdicas, né? De tá trazendo aí uma, uma questão. Gostei muito da postura do senhor secretário, falou bem menos do que a outra secretária. Acredito que é um momento, assim, de agradecimento, ele foi muito, eu não o conhecia pessoalmente, né? Eu vi ele na, lá na escola Sérgio Mário, é, tem que falar devagar, marquinhos os nomes. Escola Sérgio Mário de Almeida. E eu gostei muito, ele foi objetivo, ele foi diretivo, parabéns senhor secretário. Realmente ele foi lá pra parabenizar os alunos e não fazer campanha política, diferentemente dos demais, né? Eu acredito que é um momento que, sabe, acredito que esse momento pode ser diferente e todo ano a mesma situação. Antes ter este momento do que não ter, mas por favor, vamos usar de criatividade, de vamos mudar, vamos inovar. São 28 anos desse governo fantástico, né? Mas que eu acho que Coringa, não leve a mão, meu amor, mas eu acho que eu te respeito, eu te gosto, torço por você. Politicamente as nossas, os nossos caminhos foram, né? Deu uma, uma, cada um foi pra um cantinho, enfim, mas um, eu torço por você. Mas eu acho que a Prefeitura, né? As crianças do quinto ano, né? Todo ano a mesma coisa, o Coringa. E eu acho que em Dayatuba tem muito mais talento, eu não sei se ele é funcionário da Prefeitura, não sei, né? E de repente isso vem trazer um custo pra nós munícipes, mas fica a dica, vamos tentar dar uma inovada aí, senhor secretário, porque todo ano é a mesma coisa, tá bom? Então acho que podemos tá inovando por inúmeros profissionais que a gente sabe que tem na área cultural do nosso município, tá bom? Com todo respeito a você, Coringa, toda prosperidade pra você, mas eu não poderia deixar de falar, é a minha opinião, né? Respeito a de vocês, mas é minha, inovar e dar oportunidade pra outros talentos, porque o que o Coringa vai fazer lá, ele vai, né? Mostrar a arte que é dele, né? Mas eu acredito que tenha outros profissionais também Dayatuba que merece este espaço, tá bom? Elenrique arrebentou, cantou, segurou a bandeirinha dele do México? Foi México? México, né? México. México, e arrasou. E agora hoje ele tá aqui com a gente. Hoje nós temos, assim, João, assim, eu nunca fiz o nosso podcast, não sei se você teve a oportunidade de assistir algum, é bem informal, um pouco diferente dos demais, né? Então, assim, você não repare porque eu não fico perguntando, eu vou falando de assunto, de repente eu chamo você pra participar, e quando você quiser, você pode pedir a palavra, porque aqui é sem formalidades, tá bom? Como eu falei pra você, quando eu convidei o João, né? Assim, eu falei, João, sem formalidade, sem combinar nada, porque eu não gosto disso. E Cecília sempre fala, nem a pauta ela sabe, eu trago esse papel que eu faço lá na loja, e de repente as coisas acontecem, né? Então, assim, seja muito bem-vindo, tá bom, João? O que me admira são as suas mensagens, né? E sem qualquer demagogia, eu as ouço no Instagram, tá? Então, assim, eu acho incrível, parabéns e seja muito bem-vindo a essa mesa. Muito obrigado, queria agradecer a você pelo convite, é uma honra estar aqui com todos vocês, uma honra receber um convite seu, ser um consumidor aí das minhas mensagens, eu tento ao máximo trazer imparcialidade e todo o conhecimento que eu tenho, tanto na área holística, quanto na área comportamental que eu atuo. Eu acho incrível, também o que aconteceu com você, né? Você deve, você sempre fala, essa metamorfose, a minha não foi tão grande quanto a sua, porque a gente tem dois anos de diferença, eu acho que eu tenho 23 e eu tenho 25. Mais ou menos. Com 16 de entusiasmo, e 200 de espírito, eu sempre falo. Então, assim, eu não consegui, né? Mas eu tenho muita gratidão também, eu precisei, foram 20 tralala quilos que eu, eu falo assim, que eu não perdi, eu realmente eliminei. A Dione, né? A minha nutricionista, junto com o querido lá da academia, ele falava, você eliminou, pra nunca mais, né? Eu dei uma leve engordada, por conta que eu sou um pouco ansioso, né? E de repente eu adoro um doce. E ser voluntário do lar, de repente. É complicado, né, Henrique? O cidadão sempre quer comer, enfim, né? Então é complicado. Mas parabéns, eu tinha um sobrepeso, isso estava me causando problemas de saúde, meu triglicérides, meu colesterol, e a gente tem que pensar na gente, pensar também, né? Você não tem filho, né? Não. Mas a gente que tem, a gente tem que pensar aí e parar. Então, parabéns, depois você, se tiver, se eu deixar você falar, que eu vou, eu prometo deixar. Não, senão eu interrompo, não tem problema. Ah, isso. Pode deixar. Tô em casa, não tô? Literalmente, tá bom? Sem formalidade, por favor. Tá bom. Tá bom? Então assim, o João vai estar com a gente e a Rosana, né, que tá aqui toda linda, obrigado por estar aqui com a gente, que Deus nos abençoe, tá bom? Bom, começando, gente, eu vou ter que andar na linha e andar no horário, tá? É uma hora e quinze, não dá pra passar, eu sempre passo, né? Porque o meu combinado com a Rosana é uma hora e quinze, então não dá pra passar disso. Então, Matheus, maravilhoso, lindo, você me ajuda? Uma hora e quinze, vê o horário que começou e você me dá um sinal, fazendo favor, porque no momento eu não posso colocar tanta mão no bolso, tá bom, meu amor? Por favor, tá? Por favor. Maravilhoso, viu? Começar falando do comércio, né, a gente que tem comércio, e acho que o João até pode falar um pouco a respeito, a gente vai ficar até as vinte e duas. Eu, como ótica, não vira muito, né, porque as pessoas realmente vão pra consumir outros produtos, né, e o que eu queria pedir é que os comerciantes, né, começa hoje, dia primeiro, o programa vai semana que vem ao ar, tenho muita sabedoria, muita tranquilidade, e as pessoas também, né, porque eu percebo, é, o final do ano é a, alguma, as pessoas não tem tanta tolerância, é, é, é uma pressa, é aquelas buzinas, né, e assim, eu vou, eu quero comprar, de repente é difícil pra estacionar, aí o Marquinhos vai lá, para um minutinho, liga o fiscalerta, depois vem outro, pá, então assim, e eu vi alguma cena já bastante desagradável, desagradável ou desagradáveis? Cenas... Desagradáveis. Desagradáveis, né? E de repente, eu acho que a gente tem que ter bastante sabedoria pra poder conduzir, né, João? Né, Cecília? Essa questão, e que a gente tenha muitos sucessos, o comércio, eu fico até as 19h todo dia, de segunda a sexta, agora o comércio passa até as 22h. Vamos prestigiar, é, a, o comércio aqui de Indeatuba, é, eu falo, né, vamos tentar fazer um orçamento, ver quem dá o melhor preço, não sair de Indeatuba, é, estar, consumir, né, é, ter o consumo aqui na cidade, a, a, a cidade tá bastante repleta de opções, né, quanto aos estacionamentos, eu peço, encarecidamente, aos senhores proprietários, né, que criem facilitadores também, né, pro, 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 pro público, né, porque é um movimento muito intenso, e de repente tem que ter ali toda uma habilidade, e pessoas, por gentileza, que pelo, ao menos, entendeu, porque todo mundo é lindo, pra mim não existe coisa feia, existe o que eu gosto, o que eu não gosto, não existe, né, eu particularmente, não sei vocês, é, mas que tem educação, né, a gente sabe que é um período, né, aí a pessoa fica com aquele mau humor, né, alguns manobristas aí, solidariedade, compaixão, né, que todo mundo, que receba os nossos consumidores, os nossos munícipes nos estacionamentos, sempre com cordialidade, eu acho isso extremamente importante, né, e muita sabedoria aí vocês que têm as conduções com a, com a buzina na mão, né, porque é intenso, né, principalmente na última semana fica todo mundo aquela coisa de presente, particularmente eu respeito a época, mas pra mim Natal é todo dia, se um, se um Deus, se um Jesus não nascer nesse corpo todo dia, eu nem saio de casa, entendeu, a gente sabe, mas existe, então você tem que, né, respeitar, né, democracia e seguir e respeitar tudo isso, né, eu não sei o que vocês acham de final de ano, o que você acha, João? Eu acho que vem pra nos enfatizar, principalmente pensar no coletivo, eu venho falando muito sobre pensar no coletivo, não só uma pandemia que veio pra tentar ensinar isso, mas também as paralisações, e o Natal ele vem pra trazer essa parte mais fraterna dentro de nós, Natal é todo dia? É todo dia, é todo dia, mas por que não aproveitar também o momento de reflexão pra trazer esse coletivo? Porque o que você falou aqui agora é uma reação em cadeia, ou seja, o motorista ele depende do rapaz do acionamento pra ele conseguir estacionar, ele depende que o comércio esteja aberto, aí tem o vendedor, aí tem o empresário por detrás desse vendedor, ou seja, todos são movidos, né, a poder pensar nesse coletivo e trazer o que? A compaixão, a empatia, e que isso se perdure, né, durante o próximo ano, até a próxima data. E todos os dias. Exatamente. Eu acredito assim, o que eu falo, acho que essa questão da compaixão, da cumplicidade, tem que ser todo dia. Claro que tem dia que você tá com uma série de coisas, né, pra pensar, pra resolver, né, não que a bunda tenha dormido descoberta, não, mas assim, são as situações, os aflitos, né, então assim, mas que essa compaixão realmente, essa sensibilidade se perdure, né, bem colocado. Cecília, quer falar alguma coisa sobre essa? Eu acho que é empatia, né. Empatia. Empatia. Ai, Rosana, já foi um luxo aqui. Empatia. Rosana, foi um luxo. Eu acho que o Natal é amor ao próximo, antes de mais nada, né? Então, pra que tanta correria? É aproveitar o momento. Mas pra que tanta correria? Pra quê? Vamos chegar aonde? Se a gente não consegue enxergar o que tá do lado, o que tá nos servindo, aonde a gente chega? Então, além de tudo, o que tá próximo da gente, o que tá nos servindo no carro, o que tá nos atendendo nas lojas, né, solidariedade, amor ao próximo, esse que é o espírito do Natal. Exatamente. A união também entre o, você falou, né, o empresário, né, o proprietário ali, o que carrega o CNPJ, os seus colaboradores também, é importante, né, ter um elo bacana ali, acho que tudo gera, né. É, assim, eu vou falar porque falam, dizem que quando entra na loja o pessoal se sente bem, né, eu falo é porque não convive comigo ali dentro direto. Não, não, para, Henrique, você fica quieto aí, viu? É que não convive comigo direto, mas assim, não. Mas a gente tenta fazer da loja, eu falo, gente, olha, vai acontecer o melhor aqui dentro hoje. Eu falo, João, eu falo pras meninas, falo, viu, Cecília. A rua tá parada. Gente, vamos acreditar, entendeu? Agradeço muito a Janete, porque eu era muito pessimista, ela me ensinou muito essa questão do otimismo, né, e quando você emana realmente, eu acho que pro universo, a coisa vem, né, e mesmo que de repente não tenha números, mas que tenha tido um cliente, eu falo, que ele entrou, e de repente ele foi bem atendido, opa, vai sozinho? Vai tomar água sozinho? Arrebentou. Ele toma mais, ó. Então, assim, e se ele for bem atendido com uma venda, que seja uma solda de um óculos, eu acho que ele volta, né, então eu acho que é importante, o pessoal fala essa questão, né, que quando entra, se sente muito bem. A gente fica muito feliz, eu acho que é essa questão de você emanar. Esses dias eu entrei, inclusive, em um debate no Conselho de Psicologia, sobre, tem empresas que estão colocando na faixa delas, escrito atendimento humanizado, é uma coisa que precisaria ser colocado, ou seria o de praxe em cada empresa, né? O mínimo. Então, assim, hoje o diferencial, infelizmente, está sendo colocar o atendimento humanizado, eu vejo dentistas, loja de celular colocando, mas essa humanização, ela é paga? Ela está sendo paga, né, na maioria, a gente olha no comum todo. Nós falamos aqui, isso no programa, no segundo, né? Ah, falou? No segundo. Mas encaixa nesse contexto, você tratar bem um cliente, você acolher esse cliente, que muitas vezes o cliente, ele vai, talvez, na sua empresa para comprar um óculos, mas ele acaba desabafando, ele acaba contando da vida, falando da vida. Então, é uma questão da gente olhar essas outras perspectivas e considerar esses contextos, né? Maravilhoso. Essa colocação sua foi pauta no segundo, eu acredito que a gente estava falando sobre o funcionário público, né? Tem coisas que, um mais um é dois, só que elas foram esquecidas, elas deixaram de ser um mais um, dois, e de repente, hoje você precisa pagar para poder ter uma coisa que era o mínimo, né? A postura, o carinho e a recepção. Hoje, uma colaboradora, ela vai começar lá na loja, né? Infelizmente, uma funcionária vai sair, infelizmente, né? Ela vai voar um pouco mais alto, eu fico muito feliz por isso. No momento, eu não tenho condições, enfim, eu torço para que ela voe mesmo. Eu falei isso para ela, o cliente entra. Se você faz isso, se você abraça, ele pode até sair sem comprar, mas ele não vai esquecer do que você fez. Não, não vai. E você acredita que isso é uma... já veio um pouco, Cecília, mas já veio já, viu? Assim, falar, olha, eu voltei por causa do... Você acredita? É incrível isso. Eu acho totalmente real. Inclusive, hoje postei na minha página uma reflexão que a gente fala sobre saída automática. E aí, antes de falar de saída automática, eu falei assim, quantas vezes alguém te perguntou tudo bem? E a pessoa realmente se importou com a sua resposta, depois do tudo bem? Porque muitas vezes a gente fala o automático do tudo bem. Oi, tudo bem? Boa tarde? Aí você ignora se a pessoa vai responder, se não está tudo bem. Tanto que a gente, né, acaba respondendo, está tudo bem, mas nem sempre está tudo bem. Então, é essa questão do acolhimento, do diferencial, da importância. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, assim, boa sorte para nós comerciantes, colaboradores, funcionários, aos gestores do município, né, que gerencia aí a questão de segurança. Nós estamos tendo bastante vagabundo, safado, ordinário, esses usuários de droga, de crack, né, que fica sendo alimentado por esse povo de um coração tão nobre lá na praça. Se eu fico, pé da vida, não vou falar mais sobre isso, né, porque eu sou muito repetitivo. Procurem assistência social do município, gente, por favor. Eu como num papel aí de psicólogo... Você comunga com essa sugestão de que eles estão lá por uma opção. Aí, no fim, eles entram no comércio, a vizinha veio falar que roubou panela de pressão, entendeu? Até a entidade entraram na Volac, na Volac, você ficou sabendo? Na Volac e no Lar de São Francisco. De novo, entendeu? A entidade tem que pagar a guarda, pagar isso e pagar aquilo. Na maternidade, lá em Campinas, na Santa Casa, lá na maternidade, há tempo aí, um tempo também. Então, assim, é que a segurança realmente eu não... Eu respeito, mas eu acho que é uma opção, então eles têm que padecer. Procurem o centro de apoio psicossocial da sua cidade, aqui no caso de Inderatuba, por favor. Nós temos, nós temos à disposição. Boa sorte. Eu quero falar, eu quero fazer um pedido aqui, eu vou falando, viu, João? A Cecília, a gente é assim, a gente vai falando de um assunto, vou para o outro. Eu quero dar notícias da nossa amada Marlene, professora. Marlene maravilhosa. Ela vai começar a sessão de radioterapia. Ela está hospitalizada, já saiu da UTI, passa por cuidados, né, e continua lá firme e forte, tá bom? Andréia, Daniel, toda a família, beijo no coração, orando e vibrando muito por vocês, tá bom? Então, notícias aí da professora Marlene. Vai começar todo o processo de sessão. Graças a Deus. Eu gostaria também de compartilhar informações que eu coloquei na minha rede social da Janaína, né, Janete está lá apoiando, está de segunda a sexta com a Jana, né, irmã do Edinho, maravilhoso. Te amo, Edinho. Como eu te gosto, viu, eu te gosto muito, eu tenho muita gratidão por você. A Sabrina, maravilhosa, irmã da Sabrina, né. A Janaína é filha do, vou falar devagar os nomes, desculpa. A Janaína é filha do finado Edson Gaúcho e filha da Rô, da Rosângela. Então, assim, a família está aí nessa força, nessa fé e que eu falo que ocorra o melhor por nós e por você, Janaína, tá bom? Tem muita gente aí que te gosta, que torce para que o melhor ocorra por você e para você, né. Um beijo no coração, viu. Eu falei de seleção brasileira, né, semana passada no programa que vai ao ar hoje, né. Eu queria parabenizar e dar os parabéns para quem está comendo bife de 9 mil reais o quilo, né. O Bremer e Gabriel, que eu achei fantástico isso. Olha aí, ó. O que eu vou ganhar com essa merda, com essa, dessa copa, entendeu. Aí eu coloquei, postei um vídeo, aí a mulher falou que, uma querida, né, falou que é uma diversão para a família. Aí eu fiz um vídeo, gente, literalmente a cidade parou. E a gente querendo venda porque precisa. Tem imposto para pagar, décimo terceiro, o ano foi um ano, né. E de repente eu coloquei no meu Facebook o que eu vou ganhar, né. Brasil ganhou na primeira, depois ganhou na segunda, né, Helio. Ganhou? Ganhou quanto? Ganhou. Um. Um? Um? Quanto foi? Ele jogou com quem? Você lembra? Um a zero. Um a zero? Ele jogou com quem? Ah, mas o homem vai falar de futebol, viu, gente. A proposta dele é essa. Vamos ver aí. Acho que foi um a zero, filho? Foi. Foi um a zero? Foi. Aí eu coloquei, vocês chegaram ao meu vídeo, eu falei assim, o que a gente... Ninguém na cidade. Porque eu falei para as meninas que ia ficar caótica, mas ninguém, né. Enquanto isso, nós fechamos o comércio, vamos para casa e de repente os bonitos comendo bifinho provando. De nove mil reais. Eles estão bem, né. Fisioterapia do Neymar também. Gente, posso falar uma coisa, Neymar? Que perna. Maravilhoso. Oi? Que perna, ele machucou. Ele machucou a perna? Machucou? Eu vi o processo. Já pensou se todo brasileiro, todo mundo tivesse, né, aquela forma. Caiu, machucou, na semana seguinte já está na piscina. Gente, é uma incompatibilidade. Incompatibilidade que fala. É uma indiferença, é uma, sabe... Contradição, né. É uma contradição tão grande. Aí, eu fiquei com dúvida, João e Cecília. Rosana Maravilhosa e Alinho, quem pagava os jogadores, né, no outro programa. Aí, falaram que são os patrocinadores. Por que que esses patrocinadores não ajudam, né, o governo pra poder intensificar? Porque parece-me que pra conseguir uma fisioterapia demora um bocadinho. Tem uma filinha básica, parece-me, né. Então, assim, isso porque nós estamos, parabéns em Dayatuba, na melhor cidade de 100 mil a 500 mil habitantes. Eu só espero, em Deus, que essa... Que essa votação, ela seja real. Eu não sei como avaliam, né, essa questão. Porque tem algumas situações aí que já me convidaram pra... Eu tinha acabado de abrir a ótica. Aí, eu achei uma barbárie. Assim, me convidaram porque eu tinha sido escolhida a melhor ótica. Eu falei assim, gente, para. É mentira. Isso é mentira. Não é possível, né. Aí, papapá, papapá, quanto que é? Ah, e a mesa custa 5 mil reais. Eu falei assim, meu amor, eu não vou ser melhor nunca. Porque não dou, assim, com todo o respeito, né. Então, assim, eu não dou 5 mil reais pra um jantar. Pode vir qualquer um. Elza Soares reencarnando, dançando, com a Zaguinha que eu amo. Não dou, João. Entendeu? Aí, na ocasião, me chamaram, né. Chamaram a Ótica Roma, que foi apontada... Eu achei assim, desculpa, Cecília. Desculpa, João. Mas, assim, não é real isso, né. Porque a gente tinha acabado ali. Então, assim, que essas pesquisas, realmente, parabéns Indaiatuba, a melhor cidade. Eram 3 concorrendo. E o Gaspar foi lá, né, como prefeito. Recebeu cidade bicampeã pelo segundo ano. Parabéns Indaiatuba. Mas parabéns principalmente... Principalmente não, também, né. Porque, assim, se não tem bons administradores com o nosso dinheiro, não dá pra fazer, né. Então, mas eu dou parabéns aos administradores. Já falei, 28 anos desse governo. Porque é o governo do Reinaldo, ponto. É o governo do Reinaldo Nogueira. Então, não adianta falar que não é, porque é. Então, assim, parabéns, Reinaldo. Parabéns aos que passaram, que concederam aí o nome pra poder estar. Mas é o governo, né, mas a gente tem que respeitar também os antepassados, toda uma história. E aos munícipes também, que pagam seus impostos. Né? Que é impostinho. E a cidade tá crescendo. Né? Vocês já foram lá pra região da Morada do Sol? É, Campo Bonito? Já. Aquelas casas smart. É outra cidade. Gente, você já viu, João? Já. Nossa, como tá crescendo em mais, né, IPTU. Então, assim, tem uma cidade muito bem administrada. E tem um povo também que paga os seus impostos, né. E parabéns. De vez em quando eu dou uma atravessadinha aí. Mas dá tudo certo. Mas eu não deixo de pagar. Né? Então, parabéns, Indaiatuba. E, assim, essa questão de ser a melhor, só pra finalizar, eu... Dizem que é uma pesquisa que é feita, né. Eu espero que essa pesquisa realmente ela seja de muita responsabilidade. Que não seja realmente somente pra, né, trazer pessoas de fora, enfim. E a cidade tem que saber que tudo isso eleva o nome da cidade, né, João e Cecília. Né, Henrique? Né? Mas se essa não é a melhor cidade do mundo, qual será? É a nossa. É a nossa. É a nossa. É maravilhosa. Maravilhosa. Eu gosto de Indaiatuba, né, só que tem que ter a responsabilidade, o crescimento com responsabilidade, né. Porque isso atrai muita gente. É. Atrai muita gente de fora. Muita gente. A gente não tem favela, né. A gente tá com um clima maravilhoso, né. A gente é privilegiado nessa situação. Somos. Mas tem algumas coisas que você sabe que eu acho que pode e deve melhorar. Que não venha o caso agora. A gente vai discutindo. Tudo a gente tem que melhorar. Sempre. E que a gestão, né, essa gestão de 28 anos, ela possa ouvir as pessoas, né. Mais uma vez eu falo, que fique mais 28. Que façam sucessores, netos, bisnetos, sataranetos. Mas que ouça mais a população. E a cada dificuldade a gente vai estar discutindo aqui. Parabéns, Indaiatuba. E o que ganha da seleção brasileira? Nada. Né, os bonitinhos comendo 9 mil. E a fisioterapia do Emai, que eu adorei, gente. Aquelas pernas dele. E tem outro também, que eu não lembro que machucou. Tem. Né, e aquela coisa toda. Quem sabe, né, esses patrocinadores aí, eles não trazem isso, né, revejam um pouco mais isso, né, porque é o rico cada vez mais rico e a classe média cada vez mais classe média. Entendeu? Então, assim, eu acho que, eu não sei como o João enxerga essa questão de igualdade aí, de, eu acho que o direito que é pra um é pra todos. Sim, com certeza. Por isso que uma camiseta oficial custa 600 reais, né, e aí as pessoas optam pelas camisetas paralelas, que custam 600, 70 reais. É, Henrique, Xing Ling, olha lá, arrasou. Mas isso pode até trazer junto com a informação sobre o comércio, né, por exemplo, ou por que não incentivar um comércio local, que muitas vezes você vai aí num concorrente de uma rede grande, você paga mais caro, e por que não no comércio local? Exatamente. E aí entra até mesmo essa questão da camiseta da seleção brasileira, por que não? Exatamente, tudo muito, tudo que é original, né, tudo que é em prol a eles, porque eu acho que deve ter uma, é tudo muito oneroso, né. Eu sempre falando, existe o caro e o barato, mas é abusivo. É. Um bife aí, folhado a ouro, nove conto, nove mil, viu? Ah, não, é muita coisa. É necessário, né? Eu acredito, né? E eu, outra coisa também, outra situação, coisa não, né, Cecília? Outra situação que muito me assustou foi a notícia que eu tive ontem na rede social, é, eu lamento muito, é, Rogério Nogueira e Bruno, é, pela postura de vocês, dizem que, é, algumas pessoas falam pra mim que eu nunca vou conseguir nada na política, eu não quero nada na política, eu só quero trabalhar, eu não quero conseguir nada, eu só quero trabalhar, né, e de repente foi aprovado, é, pelos nossos representantes de Indaiatuba, um aumento de cinquenta por cento, né, é, junto ao salário do nosso governador. E o que me veio à mente agora, né, os que, os que uma pessoa me ligou e falou comigo dessa minha postura quanto a chamar essas pessoas que estão em frente, que ficaram na rua e frente aos quartéis, nem tanto, mas nas ruas, né, queimando o pneu, porque quando era a bandeira vermelha, eram vagabundos, aí só que eles deixaram a rodovia e foram pra frente aos quartéis. Eu ia fazer um, é, lacra aqui, meu amor, Matheus, lacra, lacra, só que a minha testa é muito enrugada, vamos lá. A minha testa é enrugada. Um botox resolve. Hã? Um botox resolve. É, eu falei com a Sheila, a Sheila lá do Edson, cabelo estética, ela me passou um valor, a gente vai vender muito, muito, vai ter que vender alguns óculos, não muito, alguns. Ai, desculpa, desculpa, Rosana, perdão, Edson, cabelo estética, a Sheila maravilhosa, ela vai arrasar aqui, viu, tá bom, ai, é pra passar num, não, num pote, viu. Com o psicoterapeuta diria que talvez é um toque aí, né, é a primeira vez que eu trago, porque seca muito, acho que é... Não, de ficar segurando. Ah. E assim, aí o... Só voltando a essa questão do pessoal do quartel, né, falaram que de repente é o... Anteriormente quem tava com a bandeira vermelha eram os vagabundos e de repente esse povo saiu, que estavam com a bandeira do Brasil, saiu da rodovia e foi para o frente dos quartéis. Eu gostaria de fazer um pedido a vocês, é, converse com o governador eleito, né, porque ele tão recém-chegado ao estado de São Paulo, que ele vem a recusar essa proposta, né, que é bem, eu acho que é perfil, né, do Bolsonaro, é perfil do representante que ele colocou, que ele falou vai pra São Paulo que vai dar certo e deu, parabéns, Tarcísio, é, de ele recusar isso, né, de ele recusar um absurdo desse, um aumento de 50%, né, aí ouvindo até então Roda Viva na segunda-feira, né, com o atual governador, é, que teve inclusive o meu voto no primeiro turno, é, mas não foi eleito, eu, olha, me deu um branco no nome, esses brancos, tá, é, o atual governador do estado de São Paulo, qual que é o nome dele? Ele, ai, Matheus, como que é o nome dele? Ele tava no lugar, tava o Dória, ele, o Dória, ai, como que é o nome, gente, olha, que foi Rodrigo, obrigado, Matheus, Rodrigo Garcia, aí ele tava no Roda Viva e ele comentou que não é ele, isso parte da Assembleia, aí realmente partiu, inclusive, um das pessoas, uma das pessoas que encabeçou esse aumento de 50%, foi o primeiro secretário Rogério Nogueira, assim, a gente que tá no mesmo grupo, é complicado, né, se bem que dentro do grupo eu não sou nada, eu sou um, um grãozinho de sal, aquele bem amargo, né, então assim, que tá ali no cantinho, mas é complicado pra depois de uma campanha você sair na rua e falar, e aí, como que pode, né, o seu candidato, o seu grupo, que na verdade, né, eu não tenho partido, eu quero, eu falo que a gente tem trabalho político, né, a proposta é essa, então assim, mas é bem complicado, Bruno Ganem e Rogério Nogueira, 50% é muita coisa, né, como não se bastasse o dinheiro que Bruno Ganem gastou pra eleger três, dois milhões, trezentos e cinquenta mil, bonito, você tá entendendo? Para, né, eu não vou concordar com isso, respeito, não tá bom o salário? Como algumas pessoas do grupo falam, vai vender pão, vai vender abobrinha, vai abrir um comércio, vai, entrega o cargo pra outro, se vinte e três mil não tá bom pro governador? Não tá bom pro Tarcísio? Ele prestou, falou que ser candidato é prestar um concurso público, você sabe quanto você vai ganhar, entendeu? Então eu vou ser candidato a vereador, então eu sei quanto eu vou ganhar, eu não tenho que ficar pleiteando aumento depois, é dinheiro público, entendeu? E de repente, vinte e três tá pouco, meu amor, renuncia antes de começar, dá pra outro, agora ser aprovado? Eu quero ver agora, agora eu quero ver os bolsonaristas em frente aos quartéis, clamando para o senhor Tarcísio dentro do estado de São Paulo, coibir este absurdo, que não partiu de ninguém, de nenhum dos governadores, partiu dos deputados, eles que foram culpados por essa situação, como disse o Rodrigo Garcia, agora eu quero ver, agora eu quero ver o patriotismo de vocês aonde tá, meus amores, tá bom? Pode abrir porque é muita, a cara fica muito grande. Então, é isso, eu acho realmente um absurdo, né, essa questão, e outro absurdo que aconteceu, depois eu quero até a sua opinião, João, falar de política é complicado, porque, né, mas eu falo com toda liberdade, eu não tenho, eu não devo nada pra ninguém, entendeu? E ponto. Eu falo que não tem homem nenhum que eu não possa olhar nos olhos, com a graça de Deus, viu? Então, pra mim, tá? Mas eu gostaria depois de saber a sua opinião e até da Cecília, você fica à vontade. Entra muito nessa questão do cobrar posicionamento, né? Você fica à vontade de falar qualquer coisa, porque a gente sabe, porque queira sim, queira não, fecha em mim nessa carão aqui bonito. O que acontece na cidade, quando uma pessoa se manifesta contrário a uma posição do atual governo, é visto como oposição, frustrado como eu, né, que perdi a eleição e não me conformo, mas eu sou muito feliz em falar que eu tive 1.506 votos, eu sou fudido, entendeu? Eu tenho orgulho de mim, muito orgulho de mim, né? E que de repente, assim, qualquer coisa que fale, então vocês fiquem muito à vontade, João e Cecília, pra cima, se não quiser, poxa, pula a bola, tá? Porque eu não quero comprometer ninguém, mas é minha posição, acho isso um verdadeiro absurdo. E pode abrir a mesa. E pra finalizar, a questão do Randolfe Rodrigues, o bonitinho, ele foi, ele tava na fila, não sei de onde ele, acho que ele tava vindo ali de Catar, ele tava vindo bonito. Ele não tava vindo dali, ele tava vindo, acho que de Catar, não sei, ele foi fazer não sei o que, foi ali dar um passeio, né? E merecidamente, aí ele foi abordado por uma pessoa. Então, assim, eu acho bastante complicado esse tipo de abordagem, eu acho que, independente, gente, eu não sou Lula, hein? Pelo amor, eu nunca votei nele, tá? Agora eu não sei o que vai acontecer daqui quatro, oito anos. E, então, assim, eu acho muito constrangedor, você sendo uma pessoa pública, você ser abordado dessa forma, com essa grosseria. Porque existe um gabinete, existe um sistema, existe um departamento de protocolo, existe formas que você pode estar questionando, né? E, de repente, agora, mas me assustou, ele vai criar um, tá pensando o nosso senador, o Randolfe, do PT, pra fazer o Randolfe Rodrigues, né? De inconformismo partidário. Ele quer fazer uma lei pra, que se torne crime, né? Essa abordagem, como foi dessa pessoa com ele na fila do aeroporto, enfim. E, realmente, eu acho que, assim, é como eu falei, já falei aqui, quando coloca a mão no nosso bolso, aí a coisa muda, né? Mas, eu acho que tem tantas formas, realmente, isso é bastante complicado. Eu acho que a gente não tem que falar mal da loja A, loja B, loja C. Tá com problema com aquela loja? Vai resolver na loja. Porque, de repente, foi bom pra mim. É a mesma coisa médico, né? Você vai, fala com o seu médico. Então, caso vocês queiram falar alguma coisa, fica à vontade. Sem comprometê-los. E o João, quer falar alguma coisa sobre esse assunto? Não. Não? É, também não. Não? É... A questão do aumento, então, nota muito triste com isso, esse inconformismo político aí. Eu acho que respeito para com tudo e todos, e saber que cada local é um local e a gente tem que saber, ter sabedoria pra poder cobrar no momento certo, né? E nada melhor que nas eleições, né? Pra você realmente ver o que que você pode fazer de melhor. É... Outra situação também triste é a retirada do governo do atual presidente, é... Valores, né? Da educação e saúde. Houve uma redução, um bloqueio aí de valores, né? E muito me preocupa essa... Essa questão, porque a gente vê que em alguns locais meio específicos, você que é muito envolvida, não sei o que você acha da educação, mas, é... Num todo, não tô falando de Neatuba, que realmente tem um trabalho impecável, né? Muito bom, muito bacana, né? Agora, assim, mas foi tirado do nosso, né? Do nosso país. Então, me preocupou muito essa retirada de valores da educação e saúde. E lamento, né? Porque antes era tecnologia de experiência científica que tiraram. Agora, da educação e saúde. O que você acha disso, Cecília? Então, eu acho que o valor que a educação tinha, né? A parte, né? Que a educação tinha era o suficiente pra gente ter essa educação de qualidade. O município que não tinha é porque, de alguma forma, tava desviando pra outro lado. Agora, em Neatuba tem realmente uma educação de qualidade. Agora, tirando um percentual, essa qualidade cai. Não tem conta que fecha. Se bem que o município, muitas vezes, em particular, de Neatuba, ele aplica de recursos nossos, de repente, em áreas que era pra ser até do governo estadual e federal, né? Pra coisa não parar, né? E manter o mesmo nível. Você acompanha esses assuntos, João? A parte de política, você já percebeu que sou meio que uma negação, né? Eu posso levar tudo pro lado da terapia, mas do lado da política, né? Terapeuticamente falando, o que você acha de tudo isso? Essa questão aí? Desde a questão do posicionamento, né? Que hoje em dia é uma coisa que se cobra muito das pessoas, principalmente as figuras públicas também, né? O posicionamento é uma coisa assim, ou você se posiciona, ou você é engolido pela massa, né? Então, é uma questão de se posicionar. Aí, essa questão da educação mesmo, é igual ela falou assim, é uma matemática que não fecha a conta. Então, isso precisa... Aí volto a pensar no coletivo. Por exemplo, você falou, quando mexe no nosso bolso, epa, aí acaba acordando. Mas precisa de toda uma mobilização, acredito eu, porque aonde que essa educação vai parar? Nós temos uma educação de referência, mas se a gente olhar como um todo, aonde essa educação vai parar? Desde a questão de pessoas semanalfabetas, crescendo, pessoas que precisam ser encaminhadas para um EJA, por exemplo, né? Educação de jovens e adultos, mas essa pessoa que vai pro EJA, ela vai porque ela quer. E aí? Mas é a minoria disso, entende? E aí, quais são os profissionais que vão crescer dessa geração de hoje? Dos adolescentes de hoje? Que diga-se de passagem, salvo engano, parece-me que está faltando educadores em algumas áreas para lecionar algumas matérias, porque nós tínhamos a questão do você sair da oitava série, você poderia fazer magistério, né? E que era... Agora não existe mais, agora o que existe? Pedagogia. Pedagogia, que no questão é o... Já não é mais no fundamental, nem no ensino médio, que já é a faculdade. Já é a faculdade, né? E assim, essa questão de você tirar a verba é complicado porque tem ausência de recursos, né? E a questão educacional dessa criançada aí, né? Que além de não ter tanta motivação e serem motivados, né? Eu até pensava que a querida Simone Tebit, ela fosse para o Ministério da Educação. Porque quando ela falou em dar aquele valor que eu achei, né? Meio... É... Bem... É... Audacioso para o aluno, né? Dar um valor aí X no final do ciclo dele, né? Eu achei bastante audacioso. Eu pensava até que ela fosse para a educação, mas até agora eu não estou sabendo para onde ela vai estar indo. Mas é assim, muito complicado, né? Porque já vai começar com déficit aí. Começa com déficit. Onde quem assistiu às redes é assim, assustador. Como vai iniciar assim no déficit, né? Esse atual governo, enfim... É bastante complicado. Então, não existe o próprio... As pessoas estão ficando desmotivadas pelos profissionais de hoje. Porque você conversa com professores hoje, você conversa com educadores hoje, professores, tá bem assim complicada essa questão de sala de aula. E a saúde mental desses educadores, como tem estado? É muito preocupante. Uma... Assim... É... É doentio que... É doentia? Doentio que fala? Como que é? Quando a pessoa está cá surtando, que ela está deixando a profissão dela e para vender, fazer biscoito, fazer doce... Até um trabalho paralelo, né? É, porque ela falou assim, eu vou ter que deixar porque eu não estou aguentando, né? Essa questão de... Sabe por quê? Existe a terceirização da educação. Ou seja, os pais acham que é dever da escola educar os filhos. Mas o dever da escola é educar os filhos perante os estudos. E não por questões da educação. A escola forma, né? Exatamente. Quem educa são os pais. E aí os professores... Só que tem exatamente isso. Estão doentes. Então, os pais acham que quem tem que educar o filho é a escola. E a formação da escola é outra, né? É. Não é de educação. Teria que chegar uma criança educada, né? Que escute o professor... Na escola. Na escola. Que respeite... Que respeite o profissional que está ali. E por outro lado, também o profissional tem que ser melhor formado. Ô João, você como futuro psicólogo... É. Você está hoje terapeuta, né? Sim. O que você acha dessa... Houve uma evolução? Houve um... Houve um... Abrir a porteira e... Com o estatuto... Eu critico muito o estatuto da criança e do adolescente. Respeito. A opinião de todo mundo. Mas eu critico e abomino o estatuto da criança e do adolescente. Tá bom? E lamento o governo federal não ter diminuído... Ter mudado isso. Você está entendendo? Porque você fala de uma família conservadora... De pessoas que têm que trabalhar... Que têm que correr atrás. Enfim. Né? E de repente não mudaram isso, né? Então eu abomino algumas coisas do estatuto da criança e do adolescente. Como que você... Você como futuro psicólogo... Como que você vê isso? A porteira abriu... Veio o estatuto da criança, né? E... E perdeu-se o controle. É. O que acontece é que o estatuto, por exemplo... Ele preza muito pela universalidade, integralidade dessa criança e desse adolescente. E aí ele entende essa criança e esse adolescente como essa questão de estar no papel vulnerável. E aí por estar no papel vulnerável, ele enfatiza muito... Mas vai estar vulnerável... Desculpa, posso? Pode. Vai estar vulnerável... O L, Henrique, meu filho. Ele é vulnerável ou não? Depende. Mas a criança vai estar vulnerável como? Quando ela não tem... A vulnerabilidade fala muito com relação ao meio em que essa criança e esse jovem vive. Entende? Qual é a comunidade que ele vive? Qual é essa integração dentro da casa desse jovem e dessa criança? Então quando a gente fala assim... Não, esse jovem teve oportunidade perante o estatuto, não. Então aí, o que levou a ele, por exemplo, esse jovem a ir para uma fundação casa? A cometer um crime? Entende? Ou seja, nos mostra a olhar a subjetividade de cada jovem, cada criança. Entende? Não podendo aí pôr todo mundo no mesmo pacote e se dar aí o destino. É isso, né? Sobre isso que você perguntou? A questão é... Eu vejo com muito direito. Direito, direito. Porque na minha época eu tinha que começar... Eu poderia começar a trabalhar com 14. Hoje é só com 16. Sim. Então o Bonito foi lá, pegou uma arminha do pai com 16 anos, papapá, matou quatro. Não sei quantos na... Foi. O Bonito... E ele tem direito à proteção, tá? É. Ele tem. Pelo Estatuto da Criança. Sim. E aí? E a família? E a Constituição também. E a família? E o direito civil desse cidadão? E a família? Eu entendo. De quem morreu? É. Então lamento. Foi horrível. Viu? Foi horrível. As profetas... Elas estavam ali trabalhando. Anos de estudo. Se bem que, né? Não era um... É o caso do Espírito Santo? Foi horrível. Você tá entendendo? Sabe? E de repente ele entrou em duas escolas. Aí o que que acontece? Vai. Faz. Mata. Com 18. É capaz que... Saia. A bonita lá da... Principalmente alegando condições mentais dele também. Ah, mas agora todo mundo passa a ser louco. O pai disse, né? Que ele estudava aí... Viu? Com todo o... Olha... A psicanálise não tem nada a ver com isso, tá? Não faz esse tipo de cidadão. Mas que também ele estudava questões voltadas ao nazismo. E outras coisas bem mais fortes. E o papai dele sabia ou não, será, né? O pai que disse. Então. O que que ele... O pai é sargento. Entendeu? O que que ele fez? Entendeu? Então o que me abominou nessa... O que poderia ter... É mudar isso. Entendeu? Falaram até de mudar a maioridade penal aí, né? Abaixar pra... De 18 pra 16. Que eu sou extremamente favorável, meu amor. Porque se você pode votar com 16, você pode ir pra cadê? Se você... Entendeu? Se você matar. Mas aí tem outra condição, né? Ai. Tem outra condição. É... O ser humano, ele tem... Tá em evolução. Então, o ser humano, ele não tem... O João pode me ajudar. Condição de causa e efeito. Isso só se desenvolve com o exercício e a prática disso. Então, por exemplo, se o Hélio sair na chuva, ele vai se molhar. Ah, mas ele só consegue formar essa condição de causa e efeito em torno de 18 anos. Se trabalhado. Se não trabalhado, né, João? Não vai formar nunca a condição de causa e efeito. Por isso que 18 anos é essa, a marca está em 18 anos, porque sociologicamente e psicologicamente, entende-se que o indivíduo com 18 anos tem capacidade de ter a condição, o ato, né? Que eu fiz, eu sou responsável por ele. É causa e efeito. Então, se eu fiz uma... se eu peguei isso aqui e larguei, ele vai quebrar, né? Mas eu tenho que trabalhar isso. Mas não houve uma evolução e a gente não tem que acompanhar essa evolução? Você não acha isso? Eu acho que nessa parte não evoluiu. Não, mas a questão na minha é... A criança cada vez tem menos deveres, eles têm mais direito. Então, é isso que eu tô falando, Cecília. Então, é isso que eu tô falando. E quanto mais direito e menos dever? Muito direito, entendeu? Capaz que ele saia com o 18, eu não tenho notícias da questão lá do... Até o Sandro Carote, que teve lá, o menor, que era louquinho, que fez o que fez com ele. E não tenho notícias. Um beijo pra família, pra Marisa, pra todo mundo, pro seu Carote, Sérgio, ex-vizinho. Assim, eu não sei o que aconteceu, mas parece que ele já tá... não sei. Deve tá. Entendeu? Mas até quando isso? Se olharmos pro lado sociopolítico, por exemplo, reduzir essa maioridade, e essa superpopulação em presídios? E o custo, economicamente falando? Eu acho que, de repente, se eles souberem aplicar, né, um pouco mais de verba, não tirando da educação, né, eu acho que educação é base. É. Na minha época, tinha aula de educação moral e cívica. É, exatamente. Eu não vou perguntar a sua idade, João, eu tô com 23. Na minha época, tinha aula de educação moral e cívica. Sim, eu também. Entendeu? Você tinha que respeitar. Maria José Martinhão. Sim. Maravilhosa. Amo. Tá lá, né, deve estar num local muito especial aquela mulher. Era assim, e indo nacional nas escolas. Você tá entendendo? Hoje, de repente, a coisa, né, então assim, eu acho que a educação é base. Então, assim, aí você não repete mais de ano, tudo bem. E aí, o que que acontece? Né, então, por isso que eu sou bem desfavorável. É bem polêmico, mas eu vou sempre estar trazendo esse tema, porque assim, eu acho que educação é a base. Não dá pra tirar dinheiro, tem que aplicar. Você vê essas escolas aí que professores dão a vida pra atravessar. Eu acho isso um absurdo o que fazem com esses educadores que têm que levar a educação pra alguns lugares. Chega lá, não tem condições. Você tá entendendo? Então, assim, tem que ser, tem que mudar. Eu acho que assim, esse cidadão, né, que foi lá, e outra coisa que me emputece. Fecha aqui, lacra aqui, bonito. Para de conversar, Robson. Eu vou fazer meu pix hoje, pode ficar tranquilo. A questão de vocês marmanjos, vagabundos, que vocês matam, não pode mostrar a cara de vocês, né? Barbário, vagabundos. É uma pena, porque teria que deixar marcado. Uma pessoa, quando entrou um vagabundo dentro da minha loja, né, um safado, eu coloquei na minha rede. Falaram, Marquinhos, cuidado que vai dar B.O. Assim, B.O. é o caramba, entendeu? Ele é um bandido, ele é um ladrão. Aí, depois, outros comércios, que eu já falei, entraram em contato comigo e falaram, Marquinhos, é o mesmo. Né, então, para, né, gente? Sabe, além de tudo, tem que zelar pela imagem desses vagabundos. Me economiza, né, bonito? Me economiza, né? Pode abrir a mesa, amado. Tô gordinho, viu? Então, assim, só voltando, é bastante polêmico, né? É, sim, é a mesma coisa, se você quiser querer que uma criança ande aos três meses, ela não tem condição física para isso. Essa é a questão. O que eu quero é que as pessoas, as crianças, elas tenham noção, como eu sempre falo para esse aqui, ó, presta atenção. Eu sou seu pai, você me respeita. E eu falo, é pá, pum. Sou chato. O que você vai achar, problema é seu. Exato. Mas me respeite. É, exato. Entendeu? Me respeite, porque tem que ter. Não adianta, sabe? Não pode. E, assim, abriu a porteira que, direitos, 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 aí vem a depressão, viu? João, você acredita que eu já, batendo papo lá no Facebook, com mães, tem uma moçadinha com depressão, você sabe disso? Opa, bastante. Mas depressão de, assim, suicida. É, gente, uma cidade maravilhosa, mas, ó, isso envolve vários fatores, pressão de sociedade, época de vestibular, envolve a questão também de bullying, que tem muito nessa idade, nessa transição entre a criança e a adolescência. Isso envolve fatores econômicos, fatores sociais. Viu, gente, de se cortar, de se cortar, de flagelar, falou assim, meu Deus do céu, né? Eu aprendi com a doutora Graça porque eu comi a unha, né? Aí eu parei. Quando a doutora Graça falou assim, você tá auto se flagelando, eu falei assim, mas, viu, pô, parar, né? Aí eu nunca mais comi a minha unha, porque até o fato de você comer a unha é um... a psicologia explica, né? É. É um auto... Isso chama dicotomia. O que acontece quando a pessoa se corta, a criança, o adolescente se corta, ele se sente mais relaxado. Então ele faz isso para relaxar. Porque, quimicamente falando, libera-se uma substância no cérebro que traz essa questão de relaxamento. Não sente dor. Mas tem meios aí para isso ser evitado, né? E é todo um conjunto. A estrutura, né? Essas famílias que mudaram, eu falo da minha, que é uma família diferenciada. Tá tudo bem, filho? Tá tudo maravilhoso? E assim, é uma família diferenciada. Hoje, muitas mães é pai e mãe, né? Hoje, muitos pais, não é só os maridos que pisam na bola. Algumas mulheres também, né? Elas acham de ter uma vidinha mais exacerbada, né? É uma minoria, mas existe essa população, né? De deixar o filho, enfim. Como aconteceu recentemente aqui mesmo, que deixou... Fecha as crianças dentro de casa e vai para a balada bonita, né? A bonita vai para a balada, né? E depois ainda quer, né? Então, assim, é bastante complicado. Mas a gente, eu acho que se a gente se unir e dar voz, dar voz, dar oportunidade, eu vou falar. O que eu vou conseguir, não sou sabedor. Mas eu não vou deixar de falar, porque eu acredito que pode ser diferente, sim. Aconteceu lá, nós estamos aqui, mas de repente nunca se sabe, né? O que a gente poderia fazer, estar fazendo numa cadeia, em programas bacanas, de apoio, para se tornar modelo, exemplo, né? Começar daqui da cidade, que tem tanta estrutura de repente, eu falo, lá o governo não faz, fulano não faz, ou começar de outra cidade e trazer, porque é bom copiar o que funciona. Então, acho que tem que mudar. E o Estatuto da Criança e Adolescente, eu espero que o atual presidente, o presidente eleito, né? O Lula, ele venha realmente mudar algumas coisas aí. Para de se preocupar em dar dinheiro para o povo e dê oportunidade para que, eu sei que é necessário o dinheiro, os 600 reais ajudam, mas dá escola, dá educação, dá saúde, cuida da mulher de casa, entendeu? Porque eu falo sempre, a mulher, quando ela tem um cuidado, a família, né, ela é diferente, né? Então, assim, cresce de forma mais estruturada, de forma mais sábia, né? Então, assim, que realmente venha mudar esse Estatuto da Criança e do Adolescente. Hoje, 1º de dezembro, Dia Mundial de Luta contra a AIDS, combate, né? É uma data que, para mim, sempre vai ficar marcada, apesar de hoje não ter um trabalho de abrigo, mas eu sou voluntário da Associação Filantrópica Assistencial São Francisco de Assis, tá? Eu gostaria de fazer um pedido, né, para que realmente houvesse uma conscientização, não só hoje, né? Foi uma briga, entre aspas, nossa, lá em 90, quando eu comecei em 95, porque as campanhas de, não sei, o João, a idade mais, né, era só de Natal. Era só em Natal, Natal não, no Carnaval, o peru cantando, lembra, Cecília? Só falava de camisinha, o peru cantando, né? Aí eu pensei, meu Deus, que palhaçada é essa, né? Mas eu ficava na minha, porque eu não dominava muito, mas depois veio o Lar São Francisco. Aí nós fomos para o Estado, através de todo um trabalho, a rede realmente, ela se efetivou, né, ela ficou sólida, criou-se os programas municipais de DST e HIV AIDS, hoje todos os municípios, né, têm esse atendimento, né? É um, nós somos, assim, modelo nessa questão, hoje é uma questão bastante diferenciada, mas não tem outro caminho, meu amor, a não ser botar a tal da camisinha, ponto. Você tá entendendo? É, assim, Ellen Rick já tá tendo noção, não me assusta falar sobre, né, porque ele já sabe que é um periquitinho, um piozinho, um pipiu, né, filho, e uma periquitinha, já vem com as histórias, aí a gente conversa, conversei muito com os meus outros dois filhos também, e não tenho nenhuma, nenhum, nenhum receio de falar sobre sexualidade, sobre sexo, né, quando vieram me perguntar, a Marcella e Tatiana a respeito da minha, quem pergunta quer resposta. Que resposta? Com certeza. Ah, mas foi dito e feito, você senta aí, eu morava lá no Jardim Mosseira Ruda, vamos conversar, pá, é isso mesmo, um falou, já sabia, eu só queria confirmar, né, e a outra fazia, não tem problema, pai, né, aí depois as coisas foi amadurecendo, né, e Ellen Rick tem o momento dele, mas ele respeita, né, nunca me questionou, mas enfim, e que na verdade não foi nós, ninguém trouxe a AIDS, né, então assim, a AIDS na verdade ela já existe, né, ela já existiu, porque se um gráfico de 1981, ele aponta 24 mil infectados, já existia, né, mas na época, na ocasião, é típico do brasileiro, ou do governo brasileiro, tipificar uma população, né, tal população é culpada. Na ocasião, eram as prostitutas, os profissionais do sexo, os usuários de droga injetável, né, e os homossexuais, né, e felizmente nós conseguimos mostrar pra sociedade, e isso, assim, criou-se um preconceito absurdo, né, Você chegou a pegar a Cazuza, né, aquela época que, assim, não tinha o tratamento, então assim, o Lar São Francisco, em 94, em 93, quando a Janete começou, porque a Janete e o Zé, da Floricultura, começaram em 93 com esse trabalho, né, do Lar, então assim, ele já atendia as pessoas que realmente não tinha na ocasião os antirretrovirais e moria, né, era bem triste, mas graças a Deus, o homem, Deus, né, e o homem, através da medicina, através da tecnologia, da ciência, né, vem aí os antirretrovirais, os medicamentos, e hoje é uma doença que ela pode ser tratada, né, é complicado quando ela não, é, não se detecta de forma rápida, mas o detector tem possibilidade, é, eu gostaria aqui de cumprimentar a Pâmela, né, tivemos altíssimos, altíssimos não, vários altos e baixos, quanto encrenca, né, mas eu sou muito grato, Pâmela, pela sua paciência, né, espero que o, eu quero até depois, eu vou procurar saber como que tá aí o programa, né, porque a gente, como a gente deixou de ser abrigo, então a gente não tem mais o portador de HIV indo, né, pro serviço de saúde, então, assim, espero que esteja tudo bem, tudo maravilhoso, particularmente não vi na rede social nenhum trabalho específico de campanha pra hoje, né, mas, assim, parabéns em partes, contudo, espero que esse trabalho seja feito de forma contínua, né, essa questão da prevenção, essa questão de vocês, eu acho que era uma questão que tinha dificuldade, né, de palestras, né, de bate-papo, eu sempre falava, nos poucos lugares que eu fui, eu batia papo, né, porque eu não sou palestrante, eu gosto de bater papo, então fazer uma mesa redonda e falar, né, de sexualidade, falar do HIV, enfim, né, então espero que isso venha fomentar, né, porque, assim, mais uma vez, eu falo, né, assim, o pai se preocupa em falar com a melhor festa, ele se preocupa com a melhor festa de debutante, né, com o melhor aparelho de celular pro filho, só que ele não fala de sexualidade, então é um pouco distante, apesar de toda essa... É muito distante, é muito. Muito? Muito. Eu falo que é um pouco. É muito. Muito? Muito. Eu trabalhei com jovens, né, até 14 anos. Mas continua ainda, assim? Continua. E, assim, na minha... Quando foi pra eu assumir a minha sexualidade, foi um tumulto, porque eu comecei a ser voluntário do Lar Papai, em memória, que fez dia 28, agora um ano que ele foi, que ele retornou, não sei pra onde, pai, fica firme aí, bonito. Ele pensava que eu era portador, né, porque eu cheguei pra ele, nossa, menina, foi um... Nossa, foi foda. Aquele dia foi complicado e mamãe sabe disso. E ele pensava que eu tinha o vírus, porque eu queria ser voluntário do Lar, eu tinha, assim, me posicionado sexualmente, então foi bastante complexo aí, mas foi lindo e maravilhoso. Aí, ele, assim, difícil falar. Meu pai nunca falou comigo, né? E hoje continua? Continua. Porque hoje a criança tem muito mais questões, né, a trazer. E aí, simplesmente, é tolido, né, o que ela quer falar, o que ela está buscando. Tem muito mais acesso à informação, né, de maneira mais tecnológica. E se você perguntar onde você aprendeu, na rua. Então, assim, tem acesso à informação tecnológica, mas onde aprende, na rua. Com a experiência dos outros, que muitas vezes não são boas referências. Algumas vezes não é sadia. Então, que vocês falem mais sobre sexualidade no momento que cada um achar que tem... Agora que a criança pergunta, né, porque ela pergunta uma coisa mínima. E aí, você dá uma resposta mínima. Aí, ela vai ficar pensando, aí ela vai ter outra questão, pequena. E se ela não perguntar? Ela pergunta. A criança pergunta? A sexualidade começa a perguntar, como é que eu entrei na sua barriga? Ou, né, eu nasci da sua barriga? De onde eu nasci? E isso já é sexualidade. Sim. Ah, tá. E aí, que pergunta. Se você fechou e falou que vem da cegonha ou de qualquer outro lado, pronto. Fechou uma porta, um canal. Essas perguntas devem ser respondidas só exatamente o que a criança quer. Não precisa abrir todo um leque. Não é isso que ela quer saber. Ela quer saber só. Mas em que momento de falar sobre sexualidade? Porque a gente tem que falar... O momento que a criança pergunta. A criança. A criança. Ou o adolescente. A criança começa a perguntar. Da onde eu vi. Mas você não vai falar de algumas coisas tão... Não. Então, mas você fala exatamente o que ela pergunta. A necessidade dela. Tem livros educativos ilustrados propriamente para isso. Chega a começar com a questão da cegonha e depois vai se avançando. Vai se avançando. À medida que a idade vai se avançando. Porque as perguntas vão aumentando. Mas se fecha essa porta, quando chega lá na adolescência, as questões são maiores. E aí, como é que vai levar para o pai se a porta está fechada? Eu, particularmente, acho que quando você tiver a oportunidade, tem 10 minutos. Obrigado, Matheus. Maravilhoso. Assim, a questão é que tem que... Eu acho que sempre que você... Quando você tiver a oportunidade, você acha que você tem que abordar. Partiu lá dos 12 anos, 13... Não, tem. É bem antes. Porque... As minhas, bem antes. Não, peraí, peraí. Eu ia falar nesse momento. Pode falar. Fala. Eu vou falar e fazer, tá? Eu tenho filho de 27 anos e também um de 14. E você falou, é de criança que fala. Eu sempre ensinei o quê? Mostrando de onde ele saiu. Realmente, eu mostrei o corte por onde ele saiu. Eu sempre ensinei aos meus filhos o que era uma gravidez. Desde criança, mesmo antes deles me perguntarem. Sim. Né? Ó, você saiu daqui. O meu corpo é assim por conta da gravidez. Eu sou assim por conta do que aconteceu desde que você nasceu. Então, sempre fui mostrando a eles com muita naturalidade. Sim. Né? É sempre... É normal. É normal da família, teria que ser, mostrar isso. Então, você cria adolescentes e cria adultos sabendo exatamente o que ele vai encontrar lá na frente. Como um bom marido, uma boa esposa, sabendo tudo. Porque aí ele sabia, um exemplo, o que era menstruação, o que era gravidez, o que era a cólica, a dor da cólica, tudo. É muito claro, você tem que deixar claro com naturalidade simples. Sem... Sem criar. Sem permear. E aí ele cresce natural. Ele vai entendendo tudo o que é. E não tenho dúvida. Ah, você esqueceu? Peraí que eu vou te mostrar de novo. Então, meus filhos, essa semana passada, eu tava explicando novamente pra ele e perguntei se ele tinha esquecido de algo desse tema, né? De como nós somos o corpo. Ai, mãe, eu esqueci disso. Peraí, vem cá. Ó, quando você for lá com a sua mulher, numa farmácia, pra comprar alguma coisa pra ela, você vai saber o que é tudo. O porquê que tá acontecendo aquilo. Eu acho que tem que ser tudo muito natural. Você tem que explicar sempre o certo. sem esconder nada. Maravilha. Obrigado. Nós assistimos, assistimos, é, tentamos auxiliar 35 famílias que em suas residências tem um portador ali vivendo, né? Através da nossa assistência social. Um trabalho muito igual ao da Volac, né? Hoje, lá em São Francisco, temos a proposta pro Centro Dia aí pra... Pra o ano que vem, era pra esse ano, mas pé no chão não deu. Quem sabe ano que vem o Centro Dia, né? Mas aí eu falo depois. E que haja realmente a conscientização de janeiro a janeiro, né? Porque a sexualidade faz parte. Tem algumas pessoas que, de repente, por N situações, optam por uma religião, optam por não fazer, né? E, enfim, e seguem os seus caminhos. Mas é natural, né? É natural essa questão. É um instinto, né? Humano, né? Animal. Animal, humano. Porque eu falo, os pelinhos... Animal também. Os pelinhos crescem, a voz engorda, a coisinha começa a subir. A periquinha, né? Dá aquela coisinha, né? Que é natural a sensibilidade, né? Então que os pais, os responsáveis, realmente venham falar de forma bastante bacana. Tá bom? E de janeiro a janeiro, tá bom? E, Zé, onde quer que você esteja, que Deus abençoe a sua vida. Você foi um grande homem, tá bom? E, mais uma vez, eu peço perdão e desculpa se eu andei pisando na bola, mas eu sempre tento o meu melhor dentro da entidade que você, Janete, um grupo de pessoas fundada em 1995, sabendo que vocês fazem esse trabalho desde 92, 93, quando houve os primeiros casos aqui em Deatuba. Tá bom? Aniversário antes do dia, vou falar agora, os aniversários antes do dia, não, minto, desse período aí, tá bom? Beijo, beijo carinhoso para o Marcelo Caldeira, Carmen Ágela, beijo, rainha, foi um prazer te encontrar, viu? Tá? Lá no restaurante. Obrigado pelas suas palavras, gratidão, tá aqui, viu? Meu respeito por você também. É, Maria, Dona Maria José Casagrande, um beijo. O Marcos Tardivo, lá, o voluntário que faz parte da diretoria do Lar São Francisco de Assis. Ricardo Bizeto, um beijo no seu coração. Bete da Óptica Márcio, beijo, viu, rainha? Tá? Libera um pouco de cliente para nós, maravilhosa. Para de travar a rua com a tua beleza. Tá bom? Por favor. Libera, deixa o povo subir, tá? É, Décio Domingos, que é um querido e cliente da Óptica. A Marilza, né, que foi diretora da Guarda. Não sei se vocês conhecem a Marilza, maravilhosa. É, guerreira, mulher porreta, mulher ali, sabe? Fudida, mulher, né, bacana. Que, que esteve à frente da Guarda. Hoje ela tá na, trabalhando no departamento da Prefeitura, tá? Parabéns pela sua vida, parabéns pelos filhos, pela família. Que Deus abençoe sua vida. Mônica Ramalho, beijo. Claudete Lódula, também, ex-funcionária do Lar São Francisco, beijo. Inclusive, Claudete, eu fiquei muito feliz de reencontrá-la depois de tanto tempo, né? A TV Sol fez, na ocasião, naquele ano, aquela matéria super tendenciosa, porque era meio louco, e tacaram pó em mim. E eu fiquei bravo com o Rubinho, que depois ele foi fazer uma matéria no Lar, que não me procurou para ver a minha versão, né? E eu cobrei o Rubinho disso, mas hoje, boas amizades, tudo lindo e maravilhoso. Mais um beijo e obrigado por reconhecer que, realmente, nós temos as fraquezas, né, João? Com certeza. A gente fala merda, a gente fala, e de repente, mas eu fico feliz, porque eu já falei, né, essa forma de, né, mas eu sempre querendo o bem, mas não sabendo colocar as palavras, a gente se perde, e às vezes perde pessoas bacanas, né? Mas haja maturidade... Como seres errantes também, porque não, né? E de repente, a maturidade traz aí bastante coisa, e obrigado, Claudete, pela sua amizade, por tudo, viu? Tá, Mariana e Sombini também, um beijo. A Letícia Modanês, uma figura, a filha da Elaine. A Drica Dias de Tu, trabalhamos seis anos juntos, guerreira, uma mulher incrível, eu admiro muito, obrigado pela sua torcida, tá bom, João Linder? Cidinha Cabeleireira, manda o povo buscar marmita no lar de sábado, viu? Maravilhosa, passa pro povo aí, tá? Sabrina, a irmã da Janaína e do Edinho, também tá aniversariando, um beijo, rainha, sou seu fã, e não adianta se falar que tem o primeiro, Alexandre Schreider, me desculpe, eu sou o primeiro, porque eu sou o fã número um de Sabrina, pra mim ela é linda, é uma... eu sou fã da Sabrina. Ela é linda. Ai, você é muito linda, você é maravilhosa, você é alegria, você é vida, você é luz, você é tudo de bom, eu sou seu fã número um, parabéns. Parabéns, tá bom? Parabéns também pra Grazi, que ela fez 15 anos de união, né? Ah, será que eu vou chegar? Ai, que delícia, 15 anos, bodas de prata, já pensou, hein? Faz quanto tempo, seu? 11 anos. Nossa, João, como que chama o seu amado? Leno. Nossa senhora, olha. 11 anos. Viu, meu faz meses, né? Eu tô lá na fé, vamos ver. A Grazi Pereira é uma querida, ela é diretora executiva de vendas da Merriquay, né? E ela ama também, igual um outro querido que é aniversário, ela adora a lasanha de abacaxi, ela ama, ela mora em Taubaté e ela vem, quando ela vem pra Indeatuba e tinha um almoço, ela vinha só pra comer a lasanha de abacaxi. Ela ama a nossa lasanha de abacaxi. Grazi, parabéns por essa união, que muitos 15 anos se venha. Venha, né? Se venha ou venha? Venha. Tá bom? Beijo com saudade pra Kátia, tá bom? Lá de Itu, que nós estudamos juntos no Colégio Barro Júnior. E eu queria fazer aqui um convite, eu gostaria de ter contato com os alunos que estudou em 1980, tá? Comigo, lá na Pracinha dos Peixes. Eu tava vendo as fotos da Festa Junina e eu queria tanto rever esse povo, né? Lembra a professora? A Odete Tonin. Pronto. A professora Odete Tonin, em 1980, a Brasília não foi me buscar porque a minha mãe, o papai não pagou, o João, né? Lá da Rua 3, na Vila Mercedes, teve um BO. A Odete deve lembrar. A Odete Tonin, que é da Volac, maravilhosa. Odete Tonin, maravilhosa professora, eu nunca vou esquecer de você. Minha primeira professora, ela é voluntária assídua lá dos passeios da Volac. Ela foi em 1980, eu queria ter contato. Eu tava vendo esses dias foto, né? Que eu tava de menininho lá, tudo bonitinho, com as meninas de bracinho dado. E pra variar, eu fui o balão da festa, né? Fizeram uma fantasia pra mim, aí um bonito e outro bonito me segurou pro balão não subir. Foi ali na São Benedito, a festa. Eu tenho essa foto. Eu queria tanto, de repente, ter contato com esse pessoal. 1980, tá bom? O Lar São Francisco pede doações, tá bom? Pra esse final de ano aí, pagamentos diversos. Vamos desapegar. Entre em contato com a gente. Toda doação será muito bem-vinda. Cecília, vai vindo o seu peixe. Agora é a hora do Venda o Sojabá, com Ordem em Progresso. Depois eu dou a palavra final pra Ellen Rick, que falou muito hoje. Pra você, João. Pra você também, viu, Rosana? Eu trabalho numa multinacional americana, chama-se Juness. E hoje eu trouxe o VidaCell. O VidaCell são sete tipos de arroz que é cultivado na espirulina. Então, a espirulina é um grande energético natural. E o VidaCell alimenta mitocôndrias. O que é isso? Dentro da nossa célula tem o núcleo. E dentro do núcleo tem a mitocôndrias, que são aquelas minhoquinhas. Não sei se quem lembra da aula de biologia vai lembrar disso. E essas minhoquinhas... Eu lembro a professora Virgília. É. Virgília Martins. Essas minhoquinhas são o central da vida da gente. São as mitocôndrias. Por que a gente murcha? Porque elas estão sem alimento. Então, a gente precisa de alimentar as nossas mitocôndrias. E a alimentação de hoje, com muito conservante, não chega lá. Então, o VidaCell dá essa alimentação pra gente. Então, ele protege a nossa célula, a nossa imunidade. E tira aquele negócio de vai pra cozinha. Não lembro o que foi fazer lá. Porque o nosso cérebro tá alimentado também. Então, hoje eu tô falando do VidaCell. Ele vem em sachezinhos. São sachezinhos de arroz. Que a gente coloca em cima da comida. Pra ter uma qualidade melhor de comida. Se precisar... É um pó? É um pozinho. É. É um pozinho de arroz. Pra vocês terem uma ideia, de 100 quilos de arroz cultivado, tira-se um quilo só de VidaCell. Se alguém tá precisando de trabalho, pode me procurar. Meu telefone é 9894-22-002. Maravilhoso. Matheus, a gente precisa fazer, meu amor, aquela forma de colocar os telefones. Meu de contato e da Cecília Maravilhosa. Tá bom? João, com você a palavra. Desculpa, eu falo muito. Imagina, eu agradeço a oportunidade mais uma vez. Tô à disposição sempre que quiserem. Pra quem quiser me seguir aí nas redes sociais. Meu Instagram, arroba mais que João. Vocês vão conhecer um pouquinho do meu trabalho. Eu também, no meu site, eu tenho aí... O link tá lá no meu Instagram. Mas no meu site eu abro pra atendimentos sociais. Pra você que quer fazer terapia, não tem condições. Eu abro ali uma agenda pra atendimentos sociais. Que bacana. A pessoa preenche o formulário, a pessoa preenche o formulário. E aí ela entra ali pra... É em contato comigo pra esse atendimento social. Conhecer um pouco o meu lado ali de terapia. Quer passar um atendimento comigo, tô à disposição. Obrigado, João. Que Deus abençoe. E parabéns pela sua mudança. A gente não teve a oportunidade. O João veio, como eu disse no início, né? De um trabalho, né, João? De dieta ali, de... De mudança de vida. De mudança de vida, de qualidade, né? E é fantástico, né, essa questão, você ver esse movimento que você faz. Parabéns que Deus nos abençoe. Eu agradeço. E que a gente continue firme e forte cuidando da nossa vida e da nossa saúde. Viu? Hélio Henrique, quer falar alguma coisa? A palavra é sua. Pode falar. Pode falar. Hum? Não quer? Não vai falar nada hoje? Não quer? Chama pro jogo. Chama pro jogo de amém. É, é, é. Foi uma realidade hoje. Você é muito lindo, filho. Eu te amo. Obrigado pela sua presença, tá bom? Eu obrigado por você ter ficado quietinho. Tá bom? Não ter falado que o outro pai é melhor do que eu. Tá bom? Obrigado, viu? Seu lindo. Rosana, obrigado você pela sua participação. A Rosana é pra estar aqui, tá bom? Toda quinta-feira com a gente. Que Deus abençoe a sua vida por esse trabalho que você faz. Gratidão e espero ser útil, né? De alguma forma, aos que venham realmente precisar dessa interpretação que fala, Cecília. Interpretação, né? Muito obrigado e seja sempre bem-vinda. Passei alguns minutos, depois você faz o seu cálculo e a gente abafa. Mas no próximo vai ser uma hora e quinze. Matheus, gratidão. Obrigado, Deus. Obrigado, Matheus. Obrigado. Obrigado a todos da rádio. Gratidão a Deus pela oportunidade. Gratidão a tudo, aos meus antepassados, família. Tudo, 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 tudo. Prestigiem o comércio da nossa cidade, tá bom? Beijo no coração. Ó, pra quem aceitar. Gratidão, João. Hélio Ciceli Rô. Beijo. Tchau. 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 Obrigado.